Fala aí galera, tudo bem com vocês? Zéu na área e desta vez pessoal Estamos aqui no GTA V Finalmente Pela glória dos deuses que o Kratos Matou Finalmente estou conseguindo jogar o GTA E mano, eu vou rezar, porque agora Eu tenho que rezar, porque, mano, tomara que meu GTA não crash Porque eu fui gravar uma coisa agora a pouco Meu GTA crashou e fechou o aplicativo Quem tá jogando no PS4 tá ligado Que tá cheio dessas Frescurinha merda, né? Né, Sony? Né, Rockstar? Mas tudo bem, né? Vamos fingir que nada Aconteceu e eu tô vendo que acabei Eu esqueci de ligar meu webcam, eu sou um burro, né? Mas, pessoal Imagine que tem uma webcam linda Toda charmosona Ali na direita, olhando pra vocês E gravando essa corrida de bicicleta Bora lá É óbvio que eu não ia conseguir basar isso aqui, né? Tem gente que fala, pô Zéu, por que você não coloca Aba de fantasma, Zéu? Mato fantasma é um fluxo Você joga com muita gente Sim, pessoal, realmente, mas Eu gosto de ficar na muvuca mesmo, véi Então vamos jogar aqui Este mapa De BMX Que vai ser com certeza Muito Loco, moleque Ó o cara aqui já querendo me atrapalhar Sai, 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 sai Beleza Vamos aqui Vamos pular aqui Iiii, tá o cuzão Haha, consegui Beleza, ainda bem que eu entrei aqui Se bem que talvez Eu não deveria Tô aqui Uou É, eu fiz errado Fiz errado, mas tudo bem O pessoal tá indo rapidão ali Hoje Eu tô meio embrasado, cara Não sei porquê Mas eu tô com vontade de jogar BMX Então eu falei Eu vou jogar BMX Então Bora aqui Partindo o fluxo na BMX Calma aí Vamos sair daqui antes que alguém chegue dando um totózinho na gente Vamos aqui Só na lateralzinha BMX pelo aeroporto Que lindo, né? Mano Você tá com Parkinson? Acho que eu tô com Parkinson, né, pessoal? Pois é Mas é o seguinte Pessoal, vocês viram que eu tava fazendo um monte de lives Aí nos últimos dias Calma aí Que droga Empinei demais Vamos vir aqui então, ó Uou Beleza Haha Tem gente aí que tá no comando Beleza Haha Sai daqui Sai daqui Sai daqui Beleza, vamos lá Vamos escalando isso daqui É uma corridinha fácil, pessoal Só porque eu tava com vontade mesmo de jogar BMX Tem gente que tá falando Zéu, coloca corrida fácil Zéu, eu não consigo jogar com você Seu Seu viado Você colocando corrida difícil Essa aqui é fácil, gente Vocês pediram, então Aqui estamos numa corridinha Bem fácil Que provavelmente nem eu vou ganhar essa aqui Porque Qualquer jogador Pode ganhar E eu não tô querendo dizer que eu sou prosão Nem nada disso Eu tô querendo dizer Que é uma corrida Que é Para todos Tá ligado? Eu curto, inclusive, pra caramba As coisas desse criador Então Eu decidi abrir Uma porque vocês me pediram Será que vai ter algum desafio aqui? A gente tá fazendo No aeroporto Mas eu não tô encontrando o desafio Uou Uou, 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 uou Beleza Tamo em primeirão Quem é esse cara aqui? Ó, esse cara aqui também tá aqui junto O cara tá manjando Das BMX louca da vida Vamos aqui seguir ele, ó Falou pra você Falou, meu jovem Pra onde é? Pra onde é? Pra onde é? Pra onde é? Beleza, peguei aqui Vamos lá Vamos pra cá aqui, ó Eita, cuzão Eita Vamos restaurar aqui Porque eu já fiz um errinho de leve Mas não tem problema, né? Calma aí Calma aí Beleza Foi aqui Aqui Uou 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 Ó, 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 ó Vixe Jogamos ali só Os gibrinhos do Ronaldinho Velho, muito louco Muito louco Vamos partir aí Pra cá, ó Vamos lá Eu pensei que a gente iria perder isso aqui Mas o pessoal Moscou E já passamos ali Deixando todo mundo comendo poeira, velho O mapinha até que é fácil Mas O pessoal Errou Aqui tem que empinar Aqui tem que empinar Aqui tem que empinar Uou Haha, moleque Ó, ó, ó Uou Ó, ó Vixe Só falta mandar o World Ride de BMX, né? Aí tem que ser muito mito Ó, ó, ó Eita Não, hoje eu tô embrasado, pessoal Que nem o Dave Johnson fala Ó, ó Vixe Mano Que louco Eu acho que é o primeiro mapa de BMX Que eu tô fazendo aqui no aeroporto E tá sensacional Focando Inclusive vocês tão vendo a minha roupa, né? Que sexy Ih, são duas voltas, mano Caramba, mano Eu não sabia Que tinha duas voltas Então, partiu Vai Vai, vagabundo Haha Caramba, não tá querendo subir Oh, shit Mó da foca Que roupa deliciosa Eu tô, né, pessoal? Olha Pura sedução Eu coloquei essa roupa aqui pra seduzir você Já que eu não pude ligar a face aqui Eu falei Eu vou seduzir o pessoal Com essa roupinha aqui na moda Olha Olha essa sandália, pessoal Com a meia na canela Hum Que delícia, cara Caramba, pessoal O comando, ele tá ficando Ele já está quase lotado Tem gente ainda que tá querendo entrar Então Corre lá Que a gang dos betas Está quase lotada Aqui na sala Tem muita gente dos betas jogando Hoje eu deixei outras pessoas De outros comandos entrar Do Lipão Da Patifaria Hoje eu tô mais bonzinho Eu tô de boa Eu conto pra vocês E vocês perceberam Hum Ó, ó, ó Vixe Fui direto, velho Não cometi o mesmo erro da outra vez, não Eu tô com medo desse Vamos deixar esse cara aí Que eu tô com medo dele Me empurrar, né? Pessoal, vocês viram que eu tava postando Muita live stream Esses dias Mano Eu tava Na verdade, eu tô Eu tô viciado em fazer live, cara É muito show Tô gostando pra caramba De interagir com vocês Que porra é essa? Ah, mano Tá de zoeira Que eu tenho que voltar daqui Gente, é maldito, velho Na moral Ah, não, velho Quer ver? O cara que tá em segundo Vai me alcançar E vai me passar Não Mas não tem problema, né? Vamos aqui, ó Agora Agora não bugou Talvez foi porque Eu tava indo muito rápido, né? Olha lá Eita, cuzão O cara já tá perto Tá mostrando ali Que eu estou em segundo Corre, Zéu Corre, Zéu Sem pressa Se eu ficar com pressa Eu vou acabar errando E vai dar uma merda das grandes Calma aí Vamos vir aqui O checkpoint já tá logo ali na frente Então É só a gente pegar o checkpoint E correr Para o Abreze Calma aí, calma aí Vamos lá Oh yeah Oh yeah Vamos empinar aqui Opa Aê Boa, garoto Agora eu quero ver quem me passa Quero ver quem me passa Aqui é só dar aquele saltinho aqui Bonitinho Eu vou fazer o mesmo esquema Eu vou pela direita Vamos lá Peraí É, o cara ele moscou O cara errou o timing Vai, vai, vai Vai que é tua, Tafarel Oh yeah Mano Não sei como o pessoal consegue errar nisso É muito simples Cara, é muito simples Opa Sem errar aqui Ó, ó Eita Mano, eu acho muito louco fazer essas giradinhas Porque Tipo, você tá jogando normalmente Mas você só coloca o analógico pro lado E você faz esse negócio Que é mó da hora É tipo você jogar a bola E dar aquelas pedaladas Tá ligado Você só tá deixando o futebol Mais com a sua arte Com o seu toque especial, né Ó, uh A minha roupa tá muito style Tá muito style Fala aí pessoal Essa roupa não tá muito style Ó, 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 ó Eita Caramba Mano, eu tava com saudade de jogar a corrida de BMX Que eu curto pra caramba Vocês tão ligados que eu curto a corrida de BMX A gente fala Pô, Zé, foi muito louco quando você desafiou o Patife lá Desafia o Dr. Ray Desafia o Lipão Pessoal Talvez eu faça isso sim mais pra frente Mas vamos com calma, né Porque A gente não pode sair desafiando todo mundo de uma vez E vamos fazer Um passo de cada vez, né Uh Haha Rola Ó o mano ali levando rola também Uh Ficamos em primeiraço Então pessoal Voltando aqui na BMX Faz um tempo que eu não trago pra vocês Que na verdade Tipo, duas semanas atrás Que eu já ganhei de BMX Eu tava com saudade já E também faz muito tempo Que eu não tava gravando Porque geralmente eu gravo Uns três vezes de uma vez E saio programando assim Para o canal Vamos ver o pagamento O pagamento foi de Eu tava brincando E o Turla Foi o Turla que caiu lá Velho Olha O cara veio com sangue nos olhos Velho Eu poderia ter perdido Gente Caramba Eu fui cagado agora O cara veio com sangue nos olhos Pra querer ganhar de mim Mas não foi hoje Velho Não foi hoje E ficamos aí Em primeiraço Com pagamento de Trinta mil Doleitas Ó Quem ficou em segundo foi o Turla O Lukitas ali Ficou em terceiro O Rafa tá ali O Scavone O Ronaldo O Windons Pira O Yuri O Bifnote O Musum O Kuan Meu Deus Musum O João Gabriel Ronaldo E a galera aqui Que não tá mostrando os nomes O João Gabriel tá ali O D De I Am E é isso aí pessoal Mandei um salve Pra todo mundo que tá participando aqui Eu espero que vocês tenham curtido O meu que o Turla falou Caramba Meu nome tá aparecendo no vídeo Seu viado Ihhh Rapaz Caraca O cara pensou que ia ganhar de mim Mas não foi hoje não Mas é isso aí pessoal Então O vídeo vai ficando por aqui Esse vídeo vai tá sendo tarde no canal Consegui gravar só agora Mano Ainda bem que meu GTA não deu erro O que que esse cara tá fazendo Ele tá curtindo a brisa né Dando um rolezinho Pelo aeroporto Mas eu não sei o que ele tá fazendo Mas vamos ficando por aqui Pessoal se curtiram Clica no gostei E adicione os favoritos Que é nóis molecote Entre no meu Facebook No meu Twitter Segue lá Que a gente pode trocar uma ideia Que vocês Mano Quem me segue nas redes sociais Não tá ligado Por alguns bagulhos que eu tô fazendo aí Tem o WhatsApp dos inscritos Tem uma putaria toda Então Véi Quem não segue nas redes sociais Só tá perdendo E não tá por dentro da zoeira Oh yeah É nóis pessoal Então valeu Falou Até mais E fui